O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Vocação. E hoje a gente vai falar de um curso que nos faz compreender melhor nossas relações sociais, no passado e nos dias de hoje. É o curso de graduação em Ciências Sociais da UFPR, o mais antigo do estado do Paraná. Estudar as relações sociais em diferentes locais, culturas, povos e épocas, juntamente a conflitos ideológicos e de poderes. Este é o grande desafio de quem escolheu as Ciências Sociais como vocação. Então, como o próprio nome diz, Ciências Sociais, você vai fazer uma reflexão sobre aspectos específicos do mundo social. Envolve pesquisa concreta, seja quantitativa, seja qualitativa, em contextos sociais específicos. E as Ciências Sociais nos permitem ter uma abordagem sobre o homem nessas diferentes dimensões importantes, como a cultura e as questões sociais. O curso de graduação em Ciências Sociais atualmente está estruturado em três grandes campos de conhecimento teórico e metodológico, formados por Sociologia, Antropologia e Ciência Política. São duas habilitações que o curso de Ciências Sociais apresenta aos alunos, ou serem diplomados como licenciados ou como bacharel. Então, se você opta pelo bacharelado, que tem uma ênfase maior na questão da pesquisa, da metodologia e da produção de trabalhos acadêmicos, ou trabalhos vinculados às áreas específicas, você tem um curso de quatro anos. Se o aluno opta por licenciatura, ele entra no mesmo vestibular, mas se ele optar por licenciatura, o curso tem uma formação mais geral nas três áreas, mais voltada para a questão da educação, e aí são quatro anos e meio de curso. Eu acho que, se a gente fosse pensar, já as Ciências Sociais, eu acho que a Ciência Sociais nos fornece uma abordagem que permite pensar o homem em dimensões distintas. Por exemplo, a Antropologia, que nos permite pensar a questão da cultura, que é uma questão fundamental, a Sociologia, que nos permite pensar a questão da sociedade, e todas as modificações e transformações que a gente pode observar no curso da História na sociedade, e a Política, que é uma área que possibilita o estudo, eu diria assim, essencialmente do poder. A Ciência Política se torna uma das mais importantes áreas da graduação, e a que mais agrega interessados em sua especialização. Ela se torna essencial para estudar o poder e como ele é trabalhado em diferentes sociedades. A Ciência Política desenvolve estudos aqui no curso de Ciências Sociais a respeito, por exemplo, de partidos políticos, elites políticas, comunicação política, que é o uso, por exemplo, um exemplo de uma pesquisa em comunicação política é o uso que os candidatos a cargos eletivos fazem, por exemplo, das redes sociais, do Facebook, do Twitter. A Ciência Política tem uma particularidade interessante, porque não só o propósito da gente é formar professores que vão atuar na pós-graduação, que vão atuar nas escolas, mas também há uma preocupação com a formação que permite que o aluno possa atuar, por exemplo, em organizações não governamentais, na assessoria parlamentar, atuando em projetos técnicos na área de comunicação política. O mercado de trabalho é bem amplo, possibilitando ao graduado uma escolha mais específica da sua carreira. Um mercado de trabalho acadêmico, que são nas universidades do ensino público e privado, e no ensino médio, com reconhecimento da sociologia como disciplina obrigatória do ensino médio. E cada vez mais você tem também a possibilidade, e hoje a gente tem, inclusive, vários ex-alunos que trabalham com isso, com prestação de consultoria também, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A formação em ciência política possibilita que o aluno tenha outras inserções profissionais, além da inserção como professor do ensino médio, que é uma das inserções mais importantes da área de ciências sociais, da formação em ciências sociais. A gente tem, por exemplo, alunos que trabalham na Assembleia Legislativa do Estado, a gente tem alunos que atuam com consultoria política, alunos que trabalham com projetos na área de comunicação, e a gente tem alunos que trabalham com a área de relações internacionais, que possibilitam uma inserção junto a organizações internacionais, junto a organizações não-governamentais. Eu não tinha interesse nenhum em ser professora, mas com o contato no curso, com os projetos aqui dentro, eu decidi que eu quero trabalhar, sim, com educação, e também, paralelamente, continuar uma carreira acadêmica, fazendo pesquisas. Meu foco é mais com relação à carreira acadêmica, eu quero seguir direto para o mestrado e doutorado e tentar uma posição dentro de uma universidade. O curso tem uma metodologia teórica muito grande, o que faz com que o aluno tenha que trabalhar muito sua leitura e escrita, e o que causa, muitas vezes, uma distorção de entendimento entre as diferenças da filosofia e do curso de ciências sociais. Embora sejam duas áreas semelhantes, elas tratam de maneira diferenciada as relações sociais. O curso de ciências sociais, a base de formação é teórica. Qual que seria a diferença, por exemplo, com relação a um curso de filosofia? É uma base teórica, mas, em geral, para a discussão de questões empíricas. Então, embora o curso seja teórico e, realmente, o aluno que vai para o curso, ele tenha que gostar de ler, de escrever, né, a gente tem várias possibilidades de pesquisa que fazem com que você não necessariamente fique só na teoria. E nada melhor do que falar sobre a vocação que os próprios alunos da graduação. Eles aproveitam também para dar dicas e recomendações para quem quer seguir a carreira. Eu comecei, me interessei por conta do que eu vi um ambiente político mais ativo em ciências sociais, coisa que me interessava já no ensino médio. Eu vim para cá para fazer ciência política, mas, durante o curso, eu acabei me interessando por sociologia e por educação, conheci áreas que eu não conhecia antes. Para as pessoas que, realmente, estão pensando em problematizar algumas questões, que já se voltam para isso, para problematizar algumas questões do dia a dia, que estão interessadas em ter um embasamento mais teórico para essas vivências dela, para quem tem interesse em lidar com pessoas. Se você gosta bastante de ler, eu acho que é bem importante que entre no curso com a cabeça aberta, porque o curso envolve muita discussão, muito debate e muita desconstrução. Então, se você entrar já com um ponto fixo, acho que o seu crescimento é muito inferior à de uma pessoa que entra já com a mente aberta. Eu acho a importância de leituras de autores clássicos, que vão ajudar a pensar ou fazer uma reflexão mais elaborada sobre a política. Eu acho que autores como Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau... A UFPR oferece uma boa estrutura de ensino, pesquisa e extensão ao aluno para que, desde o início do curso, eles fiquem preparados para o mercado profissional. Para os alunos que vão seguir para a antropologia ou arqueologia, tem o Museu de Antropologia e Etnologia aqui da Federal mesmo, onde tem estágio disponível, eles vão trabalhar com esse assunto. Para a sociologia e para a ciência política, a gente tem os núcleos de pesquisa, claro, também tem os núcleos de pesquisa em antropologia, mas a gente fica mais concentrado em ir para a sala de aula pelo PIBID ou pelo PET, ou então para trabalhar nos núcleos de pesquisa, fazendo pesquisa mesmo, fazendo trabalho com os professores. Eu já fiz o projeto de extensão em ciência política, que eu fiz pesquisa política, e eu fiz de licenciatura, que eu participei do projeto do PIBID, que é o projeto de iniciação à docência, que tinha ligação com o CEP ali, daí eu assisti algumas aulas, dei aula de sociologia no CEP. E o nosso curso, ele tem essas três áreas, e essas três áreas se desdobram em pós-graduações com mestrado e doutorado. Quer dizer, existe para o aluno que termina o curso de graduação, essa perspectiva de continuidade da formação na pós-graduação. Se a gente observar o conjunto dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores, com a participação dos alunos da graduação e da pós-graduação, a gente consegue identificar que são mais projetos na área de política contemporânea. O papel profissional de um cientista social vai muito além de compreender uma sociedade em conjunto e suas relações sociais. É abrir um caminho novo para a própria discussão da sua cidadania e atitudes no meio social, além da oportunidade de fazer a diferença em meio a tantas crises atuais, buscando coerência no passado. Eu vejo o curso de ciências sociais principalmente no núcleo comum, que é o que a gente vive nos primeiros três semestres, onde a gente tem antropologia, sociologia e ciência política, como um lugar onde você cresce muito, em vários sentidos, até como cidadão ou como indivíduo, onde a gente tem um conhecimento mais amplo, uma análise bem mais ampla da sociedade, coisas que a gente não está acostumado assim, que me fez muito bem, que era mais do que eu esperava até do curso. E todo momento é momento para você fazer uma análise política, não é especificamente agora, especialmente 20 anos atrás. Sempre é importante que tenham sociólogos e estudiosos para que possam fazer essa análise. Se ela tem essa inquietude, essa vontade de compreender o contexto social no qual ela está inserida, de compreender as dinâmicas sociais, e se ela tem vontade de pensar sobre o outro, de pensar sobre diversidade, de também ampliar, quer dizer, não só pensar o mundo no qual ela está, mas pensar na possibilidade de diálogo com outros contextos que não o contexto no qual ela está inserida, eu acho que é uma ótima opção. No Papo Profissa de hoje, a gente conversa com a antropóloga Josiane Dyer, que também é coordenadora da pós-graduação da Universidade Positivo em Fotografia e Imagem em Movimento. Olá, Josiane. Primeiro, eu queria que você me contasse um pouco como você se interessou por essa área da antropologia. Tudo bem? Eu me interessei porque eu fiz vários trabalhos documentais como fotógrafa. O primeiro foi com uma antropóloga do Museu de História Natural de Nova York, quando eu morava lá, a Laila Williamson. Nós viemos até a aldeia dos Chavante de Pimentel Barbosa, no Mato Grosso. E assim, isso tudo foi me despertando a curiosidade de saber um pouco mais da conversa, um pouco mais da vida dos povos. E daí eu me interessei em fazer o mestrado e entrei no mestrado da Federal em Antropologia Social. Legal. Sobre a profissão do antropólogo mesmo, a gente sempre relaciona muito a docência e a pesquisa. Você acha que essa profissão é valorizada? Como que você vê a questão da profissão hoje? Eu acho que ela tem bastante valor, porque ela não fica só no gabinete também, sabe? Ela vai a campo, muito a campo, principalmente quando se faz laudos antropológicos. O IPHAN utiliza bastante antropólogos. Tem várias instituições que têm esse espaço para o antropólogo. Então, eu acho que essa... E como a nossa sociedade está sempre se modificando, a gente até vê na televisão muitas vezes Algum antropólogo, quando tem alguma ocorrência mundial, algum evento, alguma coisa que acontece, está lá a figura do antropólogo para explicar o que está acontecendo. Porque a antropologia é isso, né? O estudo do homem, das diferenças e... Como que você diria que é o seu maior orgulho na profissão e tem alguma coisa que você se decepcionou durante essa trajetória? Como que você definiria? Não, essa trajetória para mim é sempre muito curiosa. Algo que sempre está me despertando a minha curiosidade. Porque, primeiro, eu trabalhei muito com fotografia, foto e jornalismo, daí eu fui para a área documental. E daí, quando eu parti para a antropologia, as portas todas se abriram. E eu tenho muito para pesquisar ainda. Então, no meu curso de pós-graduação, eu oriento bastante trabalho de conclusão de curso, eu tenho que pesquisar muito. e eu sempre me vejo pesquisando a imagem, mas com viés antropológico. Então, assim, a minha curiosidade parece que é ilimitada nesse campo da antropologia. Legal. Professora, muito obrigado por participar. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Papo Profissa. A graduação em licenciatura tem duração de 4 anos e meio. Já a mais recente em bacharelado tem o período de 4 anos. As aulas ocorrem no campus da Reitoria, no edifício Dom Pedro I. Mais informações você encontra no site do curso. Se você ainda está com dúvida, não tem problema. O Vocação volta semana que vem. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.